Cara, o Davi tá cantando lá, né, e o Rodrigo tá incomodado, a galera acho que do Fora de Contexto, acho que foram eles que fizeram essa edição que a gente vai ver aqui agora, mandaram muito bem porque cortaram mal pela raiz, meus amigos e minhas amigas, é o que eu vou mostrar pra vocês e vocês vão entender o que eu tô falando, tá bom? Então, antes, claro, peço pra vocês deixar o joinha de coração, se inscrever no canal, é muito importante o apoio de vocês, sem vocês não tinha como continuar, então eu agradeço demais a todo mundo que vem apoiando aqui no canal, deixando seu comentário e seu joinha. Grande Leandro Voz, professor de canto aí, né, da aula de canto, ele avaliou o Rodriguinho, tudo bem que aquele vídeo é um pouco antigo, o Rodriguinho melhorou bastante, tá, também não vou condenar o Rodriguinho nesse sentido não, ele melhorou bastante, vem melhorando nesse nível de cantar, aquele vídeo ali é da zoeira, mas é um pouco mais antigo, não tão antigo assim também, né, já deveria, já tinha muitos anos de carreira, deveria tá cantando melhor que aquilo também, mas tudo bem, aí o Leandro Voz fez análise, inclusive dá uma olhada depois nessa análise do Leandro Voz, analisando o Rodriguinho, enfim, muito bom, acho que foi a galera do Fora de Contexto, né, que fez essa edição, acho que foi eles mesmo, enfim, muito da hora, eles estão fazendo alguns cortes com algumas edições, assim, tá ficando bem bacana, a gente segue acompanhando, até o próximo vídeo.